Fernando! Opa! Fernando, como é que você está? Ô, Kuti! Nossa, Fernando! Kuti! Tu está linda! Está mais linda que no tempo que a gente saía! Tu está super elegante! Obrigado! Amor! Esse é o Fernando! Um amigo meu! Prazer! Fernando! Ex-namorado da Kuti! Prazer! Atual! Namorado da Kuti! Amor! Esse é o Fernando! Aquele meu ex-namorado que tem um... Pezão grande, sabe? Kuti! Kuti! Sabe que esses dias eu andei lembrando de ti? Ai, o que, Fernando? Kuti! Sabe que tu foi a primeira a me dar o... Fernando! O anel de compromisso! Eu acredito que tu lembrou disso! Lembrei! Bom! Vou deixando os pombinhos a sós! Uma boa noite pra vocês, tá? Tudo de bom! Foi um prazer te ver! Prazer é meu! O que foi, amor? Nada! Tu só não me diz que o teu ex-namorado é um negão de... Pé grande! E qual a diferença? Nem uma! Nem uma! Tipo, não afeta em nada a minha masculinidade isso! Só faz assim, ó! Tu fica aqui um pouquinho que eu vou lá me atar embaixo de um carro! Ai, amor! Nada a ver! Por favor! Sabe o que eu lembrei? O que, Fernando? Aquele dia, eu e tu na estrada, sozinhos de noite, que eu te pedi pra fazer uma... chupetinha... no meu carro! Fortão, hein? Bombadão, grandão, hein? Hã? E aí? Sabe o que dizem de cara muito forte? Que tem... A paciência é muito curta, hein? Hã? Hã? Ou, hã? 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 Hã?